Olá jogadores, jogadores e jogadorzinhos, aqui quem fala é o player Rafael Guarapa e vamos aprender a como ir para a cidade de Alahá. Lembrando que no começo você não pode ir diretamente de navio para lá, caso você tenha conta e prêmio. Para ir lá de navio, a gente precisa de um requisito, que a gente vai fazer agora, e esse é o jeito mais rápido. Precisa de um item, e esse item você pode fazer em um quest, mas esse guia é focado para ser um guia mais rápido de você conseguir. Então a primeira etapa que você vai conseguir, essa pickaxe, que é o primeiro requisito dela, será pular dessa quest que você terá que fazer, pois eu vou comprar o item. Então o jeito mais simples e rápido de fazer ela é você abrir aqui o seu depósito, ir aqui no mercado geral, e no mercado você vai buscar, né? Então você vai escrever DWARVENPICKAXE, ou PIC, então ele está aqui, beleza. Então esse item, o preço dele vai variar dependendo do servidor que você está, dependendo do tempo que você está olhando, pois os itens no YouTube é variante de preço, mas o que facilita. Então se você quer um guia mais rápido de você conseguir. Aqui em cima temos vários preços, e o que está mais para cima é o mais barato. Então você pode colocar aqui, ó, clica nele, verifica o preço, se você quer comprar, e você aceita, ó, beleza. Fecho, e ele foi aqui, ó, para essa caixinha de e-mail. Ó, abro ela, o item está aqui, eu vou pegar e arrastar para a minha bag, beleza. Bem, eu tenho o item, agora a gente precisa ir para um NPC, e eu vou sair dessa cidade. Então eu vou sair aqui, ó, beleza. Então aqui eu estou em Daraxa, nessa cidade o navio dela fica aqui para a direita, vou dar um clique para ir mais rápido, ó. Então aqui para a direita, eu vou pegar o navio. Esse navio, se eu colocar para ir para Yalaha, ele não vai, vocês vão ver, que ele vai pedir um requisito. E a gente vai ir para outra cidade, beleza. Cheguei no NPC. Então, é, esse aqui é um navio, na cidade de Daraxa, onde quer que você esteja, você vai falar com ele. Por exemplo, você fala com o capitão de navio, ó, Rai, né, ó, falei aqui com ele. É, eu posso responder aqui para onde eu quero ir. Então a gente já coloca direto, ó, A, Ia, La, Rá. Beleza, ó, você escreve o nome da cidade, e aperta a item. Olha só, ele vai, vai falar quanto que custa, 210 de gold. Beleza, yes. Ó, ele vai falar que não é possível, tá vendo? Então a gente precisa fazer uma missão, uma quest, né. Então, ó, não tem como, ele não vai te levar, não tem jeito. Mesmo você sendo premium, não adianta, precisa desse requisito. Então agora eu vou falar, aqui, ó, port group, ó, vou falar para ir para outro local. 180, yes. Agora, precisamos encontrar um NPC que se chama Argus. Ele vai ficar ao norte da cidade, né, mais para a direita. Então aqui onde eu estou, ó, o mapa vai revelando. Beleza. Eu vou procurar, eu vou descendo. Ó, vou aqui para a direita. E a gente tem que revelar a cidade e ver onde que a gente desce aqui, ó. Tá vendo? Ó, vamos subindo aqui, ó. Vocês podem ir seguindo. A gente sempre tem que ir, ó, para cima e para a direita. Então, lembrando, o nome do NPC é Argus. Eu estou indo aqui, ó, para a direita. Beleza. E vamos ver se a gente já achou aqui, ó. Não, aqui é a casa de alguém. Onde eu estou, ó, tá vendo? Não encontrei. Ele fica um pouquinho para cima, à direita. Acredito que eu vou ter que descer aqui. Ó, descer. Ó, estou revelando o mapa aqui. Beleza. Ó, já encontrei algum NPC ali. E aí? Direita, para cima. Vamos indo. Ó. Vamos ver aqui. NPC Argus. Ó, achamos ele, ó. Tá vendo? Então, você vai seguindo à direita, para cima. Aqui é o mapa que a gente... O percurso que a gente fez, ó. Tá vendo? A gente foi dando uma olhada e já achamos ele. Você vai falar com ele como? Chega aqui perto, né? Vamos falar de perto. Beleza. Se você quiser limpar aqui, você pode limpar. Você vai falar com ele. Hi. Beleza. Você vai falar. Join. Ó. Tá vendo? Você vai entrar. É um... É tipo uma sociedade deles, um grupo. Você vai falar. Yes. Né? Para você... Você tem que fazer parte. E a primeira faixa dessa quest é entregar esse item. Yes. E ele vai falar aqui para você, ó. Tá vendo? Ó o item. E a gente já tem ele. Yes. Ó. Aí ele falou aqui comigo. Onde... É... Dar uma dica, onde que eu posso conseguir. Beleza. Se eu olhar aqui, ó. Nas quests. Ó. Ó. Beleza. E eu tenho que obter, né? Esse item. Pike Axe. Beleza. Eu posso... Falar com ele aqui, ó. Vai. Bem, eu já aceitei. Agora a gente vai falar com ele de novo. Vou falar o nome do item. Pike Axe. Ó. Beleza. Yes. Ó. Ele... Não tem mais aqui o item. E eu já consegui. Ó. Ele tá falando aqui comigo. Agora podemos ir. Vai. Agora vamos aqui, ó. Retornar o nosso caminho. Você pode usar o minimapa. Pra clicar de onde você veio. Então agora a gente precisa ir para Edron. Beleza. Podemos falar com ele. Hi. E agora você vai escrever. Edron. Coloca aqui. E... Edron. Beleza. Aperta Enter. 150. Eu ainda tenho um pouco de Gold. Yes. Beleza. Agora eu estou em outra cidade. Edron. Agora... Vamos descendo. E se você não estiver com Gold, algo assim, né? Com dinheiro aqui, ó. Se estiver com pouco. Você vai precisar. Porque a gente vai precisar, é... Desse dinheiro. Pra fazer mais viagem de navio. E tem esse custo. Se você for com muito pouco. É... Você não vai conseguir. Beleza. Então o requisito pra próxima missão. É ter o Gold aqui. Para ela. Beleza. Então aqui a gente precisa encontrar o banco. Então vamos revelando aqui a cidade. Olha só. Então aqui, ó. Eu posso falar com ele. Hi. Beleza. Eu vou falar aí para tirar o Gold. Né? Que eu tenho guardado. Então se você não tiver. Você pode ir lá no seu depósito. Aqui ali embaixo. Você fala With Draw. Acredito que seja assim. Ah é. Eu só preciso colocar o valor que eu quero, né? Então eu coloco aqui, ó. É... Vamos ver. Quantos... Acho que 1k tá bom. Eu tenho ali. Vou levar 1k e 200. Beleza. Olha lá. Peguei. Posso falar com ele. Bye. Beleza. Se você quiser ir aqui embaixo. Você pode, ó. Então aqui que fica. Agora a gente vai para a direita. Beleza. Beleza. E cheguei nele. Vou fazer o que? Vou falar com ele o nosso famoso Hi. Oi. Beleza. Agora eu falo com ele aqui. É... Para fazer a missão. Você pode escrever aí em inglês. Miss. Beleza. E escreve. E aperta Enter, né? Ó. Tá vendo? A minha quest foi atualizada. E olha o que ele falou comigo. Agora podemos falar Bye. Beleza. E a gente precisa ir para outro local. E para essa outra cidade. A gente vai pegar um navio. Para ir para Yalahar. E a gente vai fazer uma missão para ele. Depois completar. E assim será liberado para você ir. Você pode fechar aqui a parte do NPC. E aqui no mapa, né? Você depois pode clicar para facilitar. Você retornar aí ao navio. Então eu estou retornando pelo mesmo caminho. Agora que retornamos ao navio. Vamos falar com ele. Hi. E ele vai perguntar para onde que a gente quer ir, né? E você vai escrever aqui, ó. L-I-B-E-R-T-Y-B-E-R-E-B. Beleza. 160 de gold. Por isso que eu falei que a gente vai andar de navio bastante para completar a missão. Por isso que é bom ter sempre um dinheiro guardado. Yes. Beleza. Chegamos. Agora, precisamos encontrar um navio que tem um Capitão Max. Beleza. Não é esse que a gente veio. Ele é um navio da Soul Soul Site. Soul Site. Então, a gente precisa achar ele. E, ó. Começa se revelando aqui, ó. Perto, né? Vou subir aqui um pouco. Descendo aqui, eu já encontrei, ó. Capitão Max. Eu vou limpar aqui, ó. Nosso chat. Vou falar aqui com ele. Para irmos para Rai, né? E vamos falar agora a cidade de Yalahar. Beleza? Ó. Y-A-L-A-H-A-R. Isso. Olha só. O preço. Por isso que é importante você trazer um pouco mais de dinheiro, como eu disse. Yes. Conseguimos. Chegamos à cidade de Yalahar. Agora, precisamos encontrar um NPC. Para a gente fazer aquela missão. Lá para aquele outro NPC. Que a gente falou. Na Inha Drone. Né? O nick dele, acho que é. Warding. E a gente está fazendo essa missão para ele. A gente tem que fazer esse percurso todo. Para que você tenha permissão. Para vir para Yalahar. Beleza? A gente já está quase terminando a nossa missão. Então, eu vou subir aqui. E agora eu vou procurar ele aqui. Beleza? E olha só. Já encontrei ele. Agora eu vou falar com ele. Hi. Oi. E eu vou falar sobre... Umas notas. E você vai escrever assim. R.E. S.E. A. R.C.H. Notes. Beleza? E ele vai me entregar um documento. Falando sobre Yalahar. Beleza? Depois disso. A gente precisa voltar para E-Dron. Para entregar lá. Onde... Lá para o NPC. Né? E finalizar. E aqui ele fala que quer... Me gratificar, né? Você pode falar com ele. Sim. Yes. E agora você pode falar com ele. Bye. Beleza. Agora a gente vai retornar ao navio. R.E. Ele falou uma opção aqui, ó. De passagem. Mais 400. Yes. Eu ainda tenho... 200 de gold, ó. Observe que gasta um pouco para fazer essa missão. Beleza. Gasta mais, né? Nas questões de viagem de navio. Agora... A gente precisa retornar a E-Dron. Vou falar com ele. Hi. E-Dron. E-Dron. Yes. Observe que o dinheiro deu certinho. Ó. Quase a conta. Beleza. Agora que chegamos aqui. E-Dron. A gente precisa retornar... Lá onde a gente já foi. Pelo visto. Eu acabei vindo um pouquinho para cá. Beleza. Agora a gente vai passar por essa parte que a gente já conhece, ó. Finalmente chegamos nele. Agora você fala com ele. Hi. Você fala aqui, ó. O nome do item. Ó. Se você pede a Shift e clicar nele. Se você tiver os controles clássicos, ó. Vai aparecer aqui. E você escreve. Research Notes. Beleza. Enter. Yes. Olha. E no final, para compensar um pouco das reais, você ganha aí um pouco de dinheiro. Tá vendo? E no caso aqui foi 500 de Gold. Finalmente terminamos a nossa missão. Você pode falar com ele. Bye. Agora que terminamos, a gente já pode ir para Yalahá. Sempre que a gente quiser. E já sabemos como que a gente vai. Vocês se lembram? Eu vou retornar ao caminho. E aí? Chegando aqui, você vai falar com ele. Beleza. Aí você pensa. Ah. Eu posso falar com qualquer cidade, qualquer navio para ir para Yalahá. Ó. Y-A-L-A-Rá. Enter. Ó. Ele vai falar que não é possível. Para que você use qualquer navio em outras cidades comuns, você vai precisar fazer outra missão. Mas você pode ir para Yalahá, indo para a cidade que você estava antes, que é a cidade Liberti Bay. Beleza? Então você vai retornar para ela. Enter. 170 de gold. Yes. Ó. Você completou a missão, gastou um pouco. Beleza. Mas agora sempre que você vier aqui, e você ir aqui à direita, no Capitão Max, você vai poder ir para Yalahá. E te aconselho, se você está querendo realmente ir para lá, fazer essa missão, a ficar lá um pouco, conhecer, treinar lá. Que lá tem bons lugares para você treinar. Falando com ele, você pode ir sempre que você quiser. Se você quiser ir em qualquer cidade e poder falar para ir para Yalahá, você precisa fazer outra missão, como eu disse. Então isso será abordado em outro vídeo. Beleza? Então aqui com ele, só para finalizar, que é possível, eu vou falar com ele Rai. Vou falar aqui, ó. Yalahá. Vai custar aí, ó. 400 de gold para você ir. Lembrando que quando você completar outra parte da missão, vai melhorar um pouco, e você vai poder ir em outras cidades. Então vai expandir mais o seu acesso a Yalahá. Mas por enquanto, nessa primeira parte, que a gente fez essas primeiras etapas dessas missões, a gente já pode ir dessa forma. Beleza? Você fala Yes. E já estou aqui, ó. Já estou em Yalahá. Então eu subo aqui, e saindo aqui dos navios, eu posso conhecer a cidade, conhecer as respaldas aqui em volta, treinar, ver onde ficam as lojas, tudo certinho. Se você tiver qualquer dúvida, pode olhar aí na Wii, olha o mapa dela, olha onde ficam os NPCs. E é sempre importante você revelar toda a cidade, os lados dela, para que você conheça onde fica cada coisa, para quando você precisar comprar um item, depositar objetos, ir no banco, comprar comida. Tudo que você descobre tudo, tudo que você descobre, revelando a cidade, tudo que você descobre revelando a cidade. Então primeiro passo de uma cidade nova, revele ela e conheça mais sobre ela. Beleza? Finalizo aí o vídeo. Espero que tenham entendido bem qualquer dúvida, é só deixar seu comentário, ajude a compartilhar o vídeo.